Temos três bananas aqui. Uma, duas, três. Partimos, então, com três bananas e queremos adicionar um determinado número de bananas de modo a obter dez bananas. Começamos com três e queremos chegar às dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quanto temos de adicionar a três para obter dez? Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver este exercício sozinhos. Vamos lá, então, tentar resolver. Vamos começar a adicionar bananas. Aqui temos três. Agora vou adicionar uma quarta. Esta é a quarta banana. Cinco bananas, seis bananas, sete bananas, oito bananas, nove bananas e dez bananas. Então, quantas bananas adicionamos? Adicionamos um determinado número de bananas e, ao todo, ficámos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quantas tivemos de adicionar a três para obter o total de dez? Para obter este dez aqui? Basta contarmos estas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Adicionamos sete bananas. Adicionamos sete bananas às três que tínhamos inicialmente para obtermos dez. Então, três mais sete é igual a dez. E podemos confirmar que o que temos no lado esquerdo é igual ao que temos no lado direito. No lado esquerdo temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bananas. E no lado direito temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São iguais. E no lado direito temos as duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ! E no lado direito temos Web